Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Sofisa Direto. Eu tenho a minha conta e eu quero falar com vocês, inclusive, sobre a novidade do boleto do Sofisa Direto. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, o Sofisa anunciou essa semana que a partir de agora fazer depósito via boletos somente a partir de R$ 5.000. Um tiro no pé do Sofisa. Uma porque muitas pessoas utilizam esse recurso com valores menores. Eu mesmo já fiz várias vezes depósito no Sofisa com valor menor. Essa semana, quando eu estava fazendo uma transferência via boleto de R$ 30,00 para o Sofisa, eu fui surpreendido com o valor de R$ 5.000 para depósito. E aí eu não consegui fazer a operação e vi muita gente na rede social, inclusive do nosso canal, reclamando sobre essa nova operação do Sofisa em colocar boletos a partir de R$ 5.000. Deixa eu mostrar para vocês na tela do vídeo, para vocês acompanharem comigo. Então, vocês estão vendo aí na tela, eu estou olhando aqui no aplicativo, que embaixo está assim. É possível emitir boletos de R$ 5.000 até R$ 6.000. Então, ficou dessa forma agora a operação do boleto do Sofisa. 5 boletos em um mesmo dia, 5 boletos no mês. Valores, R$ 5.000 até R$ 6.000 por boleto, R$ 30.000 no mês. A quantidade de boletos do Sofisa é limitada, não é ilimitada, e sim limitada. E você só pode, no máximo, fazer aí R$ 30.000 de depósito por mês no Sofisa. Então, 5 boletos em um mesmo dia, e R$ 30.000 no mês. Então, você tem a opção, no máximo, de R$ 30.000 no mês, e R$ 5.000 até R$ 6.000 de boletos por dia. Então, ficou aí complicado fazer depósito no Sofisa via boleto. Nós temos um vídeo, vários, já mostrando também, que nós podemos fazer depósito por cheque por imagem. Então, caso você queira fazer um depósito por cheque, você pode fazer, então, no seu aplicativo do Sofisa. Basta você colocar o valor, escanear o cheque, conforme eu estou mostrando, você vai pegar o cheque, escanear ele assim, e após escanear, enviar para o Sofisa. Neste caso, você pode também ter essa opção de depósito. E a outra opção é fazer transferência do seu banco para o banco do Sofisa. Então, você tem a opção de transferência, por boleto, no máximo, a R$ 30.000 por mês, e R$ 5.000 o valor mínimo, e cheque não tem o valor mínimo. Então, aí você poderia colocar um cheque de R$ 20, R$ 10, R$ 15, e por aí vai. Tá certo? Agora, tirando o boleto como um problema para o Sofisa, que foi o que acarretou essa semana, eles estão aí com bons investimentos. Quando você clica ali em fundos, você tem aí, novidade, Sofisa direto, no capital Vitória Fim, de Bentris, 148% do CDI. Aí, quando você clica lá em fundos, tem as opções de fundos do Sofisa. Quando você clica em CDBs, LCIs e LCAs, que é o que é mais procurado aqui, o que é mais procurado no Sofisa, você tem aí CDBs pós-fixado, e aí ele mostra para você a rentabilidade. Então, ele trouxe a classificação aí para um ano, CDBs pós-fixado para um ano, aí você vê um troféuzinho aí, uma medalhinha em primeiro lugar, 115% do CDI quando você clica em aplicar. Então, ele mostra que a partir de R$1,00 é possível aplicar neste fundo. Se você clicar em LCAs, ele mostra para você também a LCA, rentabilidade 96% do CDI para um ano, 94% para seis meses e 92% para três meses. Boa também. Em LCIs, você clica aí, aparece três medalhinhas, né? Para três meses, 94% do CDI, 96% do CDI para seis e para um ano, 100% do CDI LCIs. Boa também, tá, gente? CDB Max, então ele aparece aí 102%, 104%. Então, esses investimentos do Sofisa, eu estou achando bem interessante, tá? Então, tá aí para vocês verem e degustarem a conta. E aí você pode ver saque especial, é minha conta, é extrato, o cartão Sofisa é um cartão de crédito pré-pago, tá? Então, você tem as opções aí para utilizar do Sofisa. Indique amigo, tá? Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui o Indique Amigo do Sofisa embaixo do vídeo. Caso você queira abrir a conta do Sofisa, só clicar nesse compartilho código que eu vou deixar para vocês aí, abrir a conta pelo Sofisa, tá? Nós estamos esperando o Sofisa vir com um cartão de crédito, né? Vim com outros produtos, como tem os outros bancos digitais aí, para bater de frente aí com outros bancos, né? O bom do Sofisa Direto é que a partir de uma moedinha de R$1, já é possível fazer investimentos conforme eu mostrei para vocês, que abre a opção de R$1. Eu mesmo já fiz vários investimentos de R$1 no Sofisa, né? O dinheiro parado, não rende. Dinheiro aplicado, bem aplicado, rende. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para o pessoal de Catanduva, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Vitória, Espírito Santo, um grande abraço para todos vocês também. A galera do Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês. O pessoal de Marília, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês também. O pessoal de Brasília e o pessoal de Goiânia, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.